Múmum mulher, tu me fiz antes um estrago Eu de nervoso, tô, 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 te recano gago Múmum, não bau, posso pronto Tão tarde da saudade, de maldade E vivo sem afago, teu Tem pena deste moribão Que já virou um vagabundo Só, só, só porque sou sofrido Tudo tem bem com o coração Teu coração entrega-se Depois de tudo, tudo ao máximo Sua falsidade é profunda Tudo, 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 vai, vai Fica, vou com o coração Fica, vou com o coração